Que milha legal, Baiano? Pra caralho, hein? Pra caralho, muito roubado. É roubado como a gente esperava. É, é mais roubado do que eu esperava. Ele é muito, muito, muito forte mesmo. Tipo, real, muito forte, tá ligado? Tipo, eu descobri que o Q dele cancela todas as skills existentes, tá ligado? Por exemplo, de Lee Sin, né? Se um Lee Sin der o Q e ele der o Q em mim, eu cancelo o Q dele. Se, tipo, o Nautilus me der o grebe e eu der o Q nele, eu cancelo o Q do Nautilus. Ele não vem pra cima de mim, mano. Que assim, mano? É, ele cancela qualquer dash que existe no jogo. Bizarro, ele ganha de qualquer coisa, mas não dá o Q do Malfit. Bizarro. E fora o Ultimate dele, né? Que, pelo amor de Deus, velho. Quebra muito o CC, tá ligado? O Revolta ontem a gente deixou ele esse open pro Revolta. Ele tava gigante no começo, mas depois ele dava cocunha, combar alguém e eu simplesmente tirava o CC de todo mundo. Então, e dá 65% de ter na cidade em área, não dá? Por 3 segundos. Não faz sentido. É muito burro, é muito burro. É tipo, é quase impossível perder fight com ele, tá ligado?